Eu tenho uma tese, Sérgio, e é uma tese, eu não tenho nenhuma pesquisa sobre isso, mas eu acredito que se alguém fizer uma pesquisa, ela vai ser verdadeira. Que os influenciadores sérios, né? A gente tem que, infelizmente, falar essa palavra na frente. Os influenciadores sérios, na área das apostas esportivas, eles têm uma probabilidade muito maior de ter resultado do que quem não é o influenciador. E eu vou explicar por que eu penso isso. Você tá aqui falando de aposta. Você tá ligado que você tá exposto sobre julgamento o tempo todo. Exato. A galera vai te julgar o tempo todo. Então, se você sabe que vai ser julgado, você é obrigado a estudar. Não tem a possibilidade de você não estudar. Por quê? Fala, cara, eu tô aqui falando de aposta, falando de gestão. Então, se eu tô falando de gestão, eu tenho que usar a gestão. Eu tô falando de metodologia, então eu tenho que ter metodologia que funciona. Eu tô falando pra galera que, pô, eu trabalho com investidor. Que investidor vai colocar dinheiro na minha mão, você não sei o que eu tô fazendo. Então, você, por falar de aposta esportiva o tempo todo, você tá exposto a isso o tempo inteiro. Então, você tá falando sobre isso. Você tá estudando sobre isso o tempo todo. É a sua profissão. Então, a sua profissão é, cara, eu sou apostador. Eu trabalho no meio das apostas esportivas de várias formas diferentes. Então, eu tenho que estar por dentro de tudo que tá rolando. Então, quem tá produzindo, é o meu caso, é o teu, de Netuna, de Théo Borja, Danilo Pereira. É de, pô, eu vou esquecer nomes aqui. Mas, dessa galera toda que tá produzindo, você tem uma vantagem em relação a quem não tá produzindo, quem está, sei lá, o cara trabalha, o cara é médico. Então, durante, sei lá, 12 horas do dia dele, ele tá clinicando. E quando sobra um tempo, ele vai estudar aposta esportiva. Beleza. Agora, eu vou estudar muito mais de aposta esportiva do que esse cara. Porque eu faço isso o dia inteiro. Então, a gente tem uma vantagem. E é por isso que eu falo pra galera. E eu falei isso um tempo atrás. Bastante gente, inclusive, fez isso. Abre um canal no Instagram, sério. Às vezes, não é pra... Ah, eu não quero ser um influenciador. Mas, só de você se expor ao julgamento dos outros, você vai se preocupar mais no que é que você vai abrir tua boca pra falar. Aí, você se preocupa mais... Pô, falei uma bobagem aqui, não. Pera aí, deixa eu corrigir. Aí, você vai, estuda e traz de novo outro conteúdo. Abre um canal no YouTube. Cara, eu tenho uma amiga... Tem bastante tempo isso, cara. Tem mais de 10 anos. Ela abriu um canal no YouTube pra ensinar inglês. Sabe o quanto que ela sabia falar de inglês? Porra nenhuma. Mas, como é que alguém abre um canal no YouTube pra ensinar inglês? Ela queria aprender inglês. Então, ela começou a se expor ao julgamento dos outros. Ela tinha que se preocupar com isso e ela estudava mais inglês. Então, ela queria ensinar. Ela aprendia e ensinava. Aprendia e ensinava. Aprendia e ensinava. Então, a curva de aprendizagem dela foi muito mais rápida. Foi assim que eu cresci também, né? Que eu tava querendo aprender sobre as apostas. Eu fazia minhas apostas na banca física. E aí, eu comecei a compartilhar conteúdo. Aquele pouco que eu aprendia, eu compartilhava. Eu aprendia hoje sobre handicap asiático. Fazia um vídeo sobre handicap asiático. E eu cheguei a 100 mil inscritos, né? Em 2018. Você foi o primeiro, né? Exato. E aí, fazendo isso. Aprendendo, né? Quando eu comecei, eu não era especialista. Eu não era autoridade. Eu não sabia muito de apostas. Mas eu queria aprender. E isso ajudou. E o fato de ser influenciador, de compartilhar conhecimento também, faz com que as pessoas cobrem de você, né? A partir do momento que você cometa um erro, um agafe, as pessoas vão chegar pra você e dizer, ó, mas você não falava isso? E por que você tá fazendo assim agora? Entendeu? Tem essa cobrança. Quem faz tudo sozinho, não tem ninguém pra cobrar ele, né? E comete gaffe. Nossa, quanta merda eu já falei, mano. Você não tem noção. E tá tudo bem. Eu não sei você, mas eu sou muito bem resolvido com isso. Totalmente, Gi. Se eu falar uma coisa pra você aqui hoje, ó. Cara, o melhor método que eu conheço, pra mim, é esse método que eu opero o Met Odds. Daqui a pouco, eu tenho uma outra metodologia que eu criei, ou alguém criou. Eu falo, caralho, olha o método que o Sérgio criou. Gente, ó, esse aqui não é melhor não. Melhor é esse aqui. Ah, mas esse é ser volúvel. Não, esse é jogar o jogo. E se você não ficar com o ego, tem um livro do Ryan Roliday, cara incrível, um estoico. Que ele fala assim, ó, ego, o seu pior inimigo. O ego é o seu pior inimigo. E eu sempre tive um ego muito alto, e eu sempre fui um cara muito orgulhoso, e eu sempre fui muito arrogante, até meus 30 anos, 32 anos. Eu sofri muito com isso, perdi amigo. Ah, nossa, muita merda. Até que você vai amadurecendo, né? Sim, com certeza. O pessoal fala da treta que a gente tinha com o Théo Borges, eu encontrei o Théo Borges no evento. E aí a gente trocando ideia lá, né, e falando por que a gente tinha umas tretas. Porque coisa de bobagem, de ego, de... De querer estar no topo, né, de relevância e tudo mais. E aí a gente deu risada lá, né, enfim, porque enfim, um cara sensacional, e a gente dando risada lá de coisas que a gente fazia no passado. Então hoje, eu... Quando você baixa o ego total, fala mesmo, o ego não me serve pra nada. O orgulho não vai me servir pra muita coisa. E a arrogância só vai me ferrar. Então, quando você entende isso, e olha pra trás, você sempre percebe, é igual fazer um vídeo. Você vê os primeiros vídeos que você fazia. Você não acha uma bosta hoje? Eu acho, falando, Mauro, que merda aquele vídeo que eu fiz, mano. Porque hoje você faz muito melhor. Mas você tem que entregar o melhor que você tem naquele momento. E entrega, e faz. Só que quando você olha pra trás, fala, meu, putz, aquilo, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu olho pra aqui e falo, peraí, falei merda. Eu falei algumas na minha vida. Por exemplo, eu fiz uma entrevista uma vez, que na época não era podcast, a gente falava que eram as entrevistas que tinha nos canais, lá com o Danilo Pereira, quando ele tava lá em Guarulhos ainda. Você foi lá presencialmente, não foi? Presencialmente. Eu era vizinho do Danilo, cara, que doideira. Eu era vizinho mesmo, a gente morava em um prédio ou no outro do lado, lá em Guarulhos. E aí, ele fez uma pergunta pra mim, o que você acha de mercado escanteio? Eu respondi, a minha resposta foi assim, ó, uma bosta. Foi assim, ó, bate e pronto, uma bosta. Falei, cara, escanteio, quem vai entrar em escanteio? Não, o jogo tem a ver com gols ou não gols. Probabilidade de sair gol, probabilidade de não sair gol. Escanteio, cara, que merda, eu acho uma bosta. Só que assim, eu falei aquilo e pergunta pra mim quantas vezes eu tinha estudado mercado escanteio. Nenhuma vez. Então, eu falei uma coisa, por imaturidade, que eu nunca estudei. Se eu tivesse estudado, tentado, trabalhado, e aí o cara, ó, acha uma bosta. É uma coisa. Mas eu nunca nem tinha estudado aquilo. Aí hoje eu olho, tem um pessoal que trabalha em escanteio. Eu não trabalho em escanteio hoje. Sim. Então, qual a minha resposta se você me perguntar em escanteio hoje? Falei, cara, eu sou um bosta em escanteio. Por quê? Porque eu não trabalho. Então, a minha dica é alguém em escanteio. Eu tô vendo, eu vejo que tem um pessoal que trabalha no mercado de escanteio. Né? Então, eu falo, ó, vai lá e pergunta pra eles. Porque eles podem dizer pra você sobre escanteio. Sim, com certeza. O que eu sei hoje é que eu nunca mais na minha vida, pelo menos quando eu tiver consciência disso, enquanto eu me lembrar, vou falar que um mercado, tirando o mercado de Paroímpa, que o mercado funciona ou não. Porque tem gente fazendo dinheiro com coisas que eu nunca imaginei na minha vida. Hoje é cartões. Tem o mesmo movimento do que foi os escanteios no passado. Pois é. E aí eu vou falar que não funciona. Mas, cara, tem gente que deu um jeito de fazer grana com aquilo. Então, beleza. Não é o mercado que eu trabalho. Então, enfim. Então, é... Eu não tenho mais... Eu sou muito bem resolvido com isso. Sim. Em falar uma coisa. E eu... Daqui a pouco eu acho... Eu discordo de mim mesmo.